Eu li agora, recentemente, sei lá, 3, 4 dias, você falando sobre o Renato Gaúcho. Eu amo o Renato Gaúcho. Sobre o Renato Gaúcho, que sempre é o adversário que perdeu, né? É porque a imprensa não gosta dele, pelo personagem, né? É um pouco... E você acha que ele perde um pouco de valor? Acho, acho que não leva ao assalto. Por ter criado, não, porque eu acho que é algo natural por parte dele, né? Ele é assim desde quando eu era. É assim, né? Eu acho até que ele deu uma segurada nos últimos tempos, mas... É, ele ficou mais velho, né? É, é. A imprensa enxerga de uma forma... É que eu tô tentando fazer um paralelo, porque eu, em algum momento, por outro... Você foi o Renato durante muito tempo. Um cara descontraído, brincalhão e tal, às vezes, de repente, aquele olhar, né? Não levava muito a sério, né? E você acha que o Renato sofre com isso, hoje, como treinador? Eu acho que todo mundo, acho que o Vini sofre na Espanha, o Neymar sofre na carreira dele, você sofreu na sua, o Renato... Porque, cara, a imprensa tem um estereótipo do que ela considera ideal. E pra tudo. E se você não seguir o estereótipo, ela desconfia de você. Vou te dar um exemplo. E eu falo isso, não, pessoal, porque o cara é maravilhoso como pessoa, mas... O René Simões não é um treinador vencedor pra cacete. Só que o René Simões tem exatamente o perfil do que a imprensa quer. Ele reclama da organização do futebol brasileiro, ele fala bem pra caralho, ele tá de terno e de óculos. O René Simões é respeitadíssimo, o Renato não. Porque ele usa sunga, né, irmão? Toma cerveja, joga futebol, fala merda, gosta de mulher. Fala que não estuda futebol, que não se quer, e tal, tal, tal. Então o Renato tem todos os resultados pra chegar e falar, para, me ouve, eu sou pica. O outro não tem. Se você botar os dois num ambiente jornalístico, você vai ver o respeito que você tem por um e por outro. Entendeu? Porque o respeito é feito em cima do estereótipo. Só que o estereótipo é o seguinte, irmão, olha só, nós jornalistas, a gente bota uma roupinha, entra no estúdio e tal, não sei o que, entra no ar, fala bonitinho e tal. Esses caras são outra parada. Esses caras, eles fazem o que a gente conta. A gente conta o que eles fazem. Então não é, tem uma inversão aqui, não é o mesmo papel. Ele é o protagonista. Você não é. E muitas vezes eu acho que a gente tem que se colocar no mesmo lugar. Entendeu? Não adianta você, o protagonista é ele, a história é ele. E mosca, irmão, ela voa em cima da merda e da luz. Você escolhe onde você vai voar, a maioria quer voar em volta da merda, eu quero voar em cima da luz, cara. Eu quero contar a história maneira do Renato. Tem gente que quer destruir o Renato. Entendeu? Sim, sim. Imagina você criar. É que vende também, né? Não, mas imagina você criar. Cara, eu tenho muita essa discussão sobre o Filipão e o Vanderlei. E obviamente que o torcedor de internet quer me bate por causa disso. Como é que você pega dois caras que na profissão deles eles foram assim, top do top do top. É um absurdo o que eles fizeram. Faz o seguinte, mata os dois hoje. Você vai ver o que acontece amanhã de manhã. No nome de Avenida. Eles dois e o Zagabo, por exemplo. Meu irmão, o que esses caras fizeram? Olha quando é que o Filipão chegou, brother. Olha onde é que o Vanderlei chegou. O Vanderlei mudou a história do treinador de futebol na América do Sul. O treinador era um carinha que ficava ali, ele botou os caras, botou a comissão, até que passou a ganhar 500 mil. Ficamos anos questionando quanto ele ganhava. É verdade. Ele mudou o cenário. É verdade. São dois caras que manjam muito de futebol, irmão. Mas muito. Pra caralho. Mas muito mais do que a gente pode manjar. Então você fala assim, porra. Você vai lá e fala assim, ah, então eu não concordo com a... Ok. Eu acho que nesse jogo ele mudou errado. Ok. Ok. Só que o discurso de menosprezo. De ultrapassado. Aluxa, Nubu e Filipão. Eu fico olhando pro cara e falo, mas você deve ser muito foda, cara. Do que você faz.